A tempo ali atrás o Sábio pra fazer o corte, a bola fica com 15 de Piracicaba, de 50, ataque, bate o Romarinho, Romarinho é artilheiro, 7 gols na competição, temos vários artilheiros aqui. Ela aposta o gol do capitão Clayton, bate o 15, bota o Romarinho, boa, abertura com o Zé Matheus, chega forte o Zé Matheus, bota por dentro, a chance é grande com o Pizzi. Ele perde o desvio, Samuel Pizzi quase matou o primeiro gol da partida. Jogar envolvente, aparecendo o lateral direito do Zé Matheus, cruzando assim, diferente, por trás, né, oferecendo uma bola pro companheiro desmarcado, o Pizzi bateu muito por baixo, mas chegou bem na sua primeira tentativa, o Pizzi, aqui pelo lado direito, o Romarinho começa bem aberto por aqui, talvez pra segurar um pouquinho o saldo no lateral esquerdo. Hashtag já tá bombando aqui em Copa Paulista no Fox Sports, Edu Lopes em Araraquara, com o Carlos Lopes também, torcendo pela Ferrinha. Dois minutos de partida, atento de novo ali o Samuel. Cunha, chegou checando pra rasgar por cima o Rafael, retou ali atrás o Cunha, trocou em jogo o Rodrigo, aforçado o capitão Luan, e o Vias deixa seguir, Romarinho. Zé Matheus, ele tenta buscar, e o Barreto, o Barreto acabou dominado. A turma Luan, tava com ele, o assistente, Alex Ribeiro auxiliou ali pra apontar, lance a favor da Ferroviária. Vem pra reposição o Sávio, lateral de 21 anos, jogo 21 na competição. Wellington, botou no chão ali o Rafael e bate a Ferroviária. Lá em cima tem a presença do William Cordeiro. Não foi feliz não, Rafael ali, 24 anos. Desde 2013, o 15 de Piracicaba. Outra vez Zé Matheus, marcou 3 gols na competição 0, 2 de falta. Inclusive um lindo gol contra o Rio Claro, na fase anterior. 15, venceu as duas partidas semifinais com o Rio Claro. 1x0 na ida, 2x1 na volta. Ferroviária empatou os dois jogos, solução. São Caetano 0x0, 1x1 nos pênaltis. O goleiro, Matheus, brilhou, pegou dois e classificou o time pra essa firão. Cadê a bola, hein? Cadê a bola? Aí está o árbitro José Cláudio Rocha, afetou 3 jogos na competição. 2 da Ferroviária e 1 do 15. Sávio, ele faz a finta do Romarinho. É decisão dos canais Fox Sports, é primeiro tempo. Esse é Patrick, o William Cordeiro. Ficou tanto buscar a presença de Alder Santana. Alder foi dominado pelo Samuel. E que tentou buscar o Barreto, parte Barreto. Rafael na sua marcação, Barreto cai. Rafael divide o passe com o Samuel. Rapaz, entrou forte ali o Rafael pra resolver o mesmo. Vem pela posse de bola do Maranhão. Segue no ataque o 15. Leiton, o cartão faz o lançamento. A passagem aqui por baixo é a do Zé Matheus, que é pão de bola. Ele passou do Wellington, vem o Zé Matheus. Com origem no meio-campo, é muito habilidoso. Bruno Lopes ganhou o lance. Maranhão, risco um chute lotérico. E foi feliz ali. O número 5 do 15. Na próxima quarta, o Fox Sports traz a melhor cobertura da final da Copa do Brasil. Desde as 9 da manhã, no Bom Dia, Fox. A gente vai estar de olho nos movimentos de Atlético Mineiro e Grêmio. Fique ligado, hein? Próxima quarta-feira. A gente tá vendo ali o Bruno Lopes. Atrás dele passou o Cunha. Já colocou o balão em jogo, Matheus. A Pocuinha subiu ali. O Zé Matheus vem pro lance. Só protege. E a bola é do 15 de Piracicaba. Décima quarta, a participação do 15 em Copas Paulistas. Tem uma final nessa sua história de 14 participações. A final foi contra o Atlético de Sorocaba em 2008. Aquela oportunidade ficou com o outro. Campeonato 15. A Ferroviária tem 13 passos. Foi também em 2006, quando chegou a final. Venceu o Braientino naquela ocasião. A Ferroviária. Vamos pra seis minutos. Tô em jogo ali, o Rafael Gomes. Ganhou o Romarinho. O Romarinho marcou sete gols na competição. Zé Matheus. Matheus Pazinato. Marco. Pois não, André Cavalcante. Você falou dessa vez. A lista do 15 de Piracicaba com o Atlético de Sorocaba em 2008. Dói até hoje aqui em Piracicaba essa derrota do 15. Porque o gol marcado pelo Atlético de Sorocaba. Os 48 no segundo tempo. O 15 perdeu por 3 a 2. E naquela partida, quem fazia parte do Atlético de Sorocaba era o menino maluquinho. Luan. Que inclusive marcou um dos gols. Hoje Luan, no Atlético Mineiro. Olha que história interessante essa aí, hein? Vamos pra sete minutos. Aqui atrás o Patrick. Ele dá uma despachada pela Ferroviária. Vem de graça para Rodrigo. Rodrigo tem 29 anos. Defensor de 1,87m. Leiton. Cunha. Cunha já é mais jovem. 22 anos. Também é alto. 3,85m. Vira lançamento do Cunha. Vai lutar mais uma vez pelo lápis. Chegou a tempo o Rafael Gomes. Recupera Romarinho. Reloqueado pelo Wellington. O negócio é recomeçar com Cunha. É a decisão da Copa Paulista nos canais mais esforços. É o primeiro jogo. Leiton. Leiton tem casamento marcado para o próximo sábado. Ata da final em Araraquara. Também uma história interessantíssima desse número 8 do 15 de Piracicaba. O Daniel Wellington. Cuidado de perto, hein? Sete gols na competição. Tem que abrir o olho mesmo. Leiton fez o corte. Voltou para o Barreto. Romarinho. Sai daqui por dentro. O 15 se apresentou. Ele faz a abertura com o também Samuel. Não deu para o Samuel. Quase oito minutos no Barão da Serra Negra que está pumbando o hashtag Copa Paulista no Fox Sports. Começa com o 15 tendo mais a bola. Insistindo mais. Jogando no campo da ferroviária. Que busca o espaço do contra-ataque. Mas ainda não conseguiu organizar a jogada. Usar. Para tentar surpreender. Opa. Faltinha dura aí. O Samuel vai levantar ali pertinho do juiz. Oito minutos. O jogo está parado. De novo aí o lance com a presença do Hélder Santana. Dividindo com o Samuel. Na verdade quem dividiu foi o Kai. Não foi o Hélder não. São parecidos a distância. Mais um tem a sete. Outro tem a oito. As costas. Olha o torcedor da ferrinha aí. Se fazendo presente no Barão da Serra Negra. É uma boa parada para a ferroviária. Que tem 46 gols na competição. Em 22 jogos. Pode ser um bom no fim. Sábia se apresentou ali. Ele quem vem pela cobrança. Concentrado Sábia. Ele espera. Combalinho apenas na barreira. É bom na Aélia. Não tem uma Aélia assim. Conseguiu fazer o corte. O Rafael Gomes. 15. Tem que apanhar o remoto. Ele consegue. Meteu o saco. O adversário vai receber o cartão. O cartão do jogo é para o William Cordeiro. Seu quarto na competição. Em 15 partidas. Não foi violento. Mas ele matou o contra-ataque. Puxou o adversário para a camisa. Visivelmente. Ele não ia conseguir aguentar a corrida ali. Porque o Pisa é muito rápido. Puxou. Apelou. Não foi violento. Mas foi muito esportivo. Por isso que eu vou gostar. Luiz vindo no chão. Olhou para o juiz. Que deu a falta. E o cara. E começa o lance. Rodrigo. Aqui atrás tem cunha. Você curte no Fox Sports. 15 Ferroviária. É o futebol de raiz. Para você. Se lute aquele futebol. De origem. É o dia. Muita tradição em ação por aqui. Dois times que fazem. Cada gol. A sua segunda final de Copa Paulista. Copa Paulista que chega em 2016. A 17ª edição. E agora 204 jogos. 467 gols. Que dá uma média de 2,29. Para o partido. Samuel. Tem o Pise. Viu. E no chão o Samuel. O jogo prossegue. Aí o Samuel Pise. Escapuliu dele. Recupera a posse de bola. A futebol de área. E pula. Esse é o Bruno Lopes. Mas tem o jogo por esse lado. Se manda o Helder Santana. Passa o Helder. Ele passa bem. Ele habilita e 12. Helder finaliza. 4 gols na Copa Paulista. Ele marcou contra o São Caetano. Na fase semifinal. Mas não foi feliz nessa aí não. Vai pro jogo 15 com o Zé Mateus. Cleiton. Cunha. Logo após a Copa Paulista. Você fica com o Central Fontes. Ao vivo. Samuel. Rodrigo. Marcou 29 gols na competição. Em 22 jogos e 15. O ataque da Ferroviária é o melhor ataque da Copa Paulista. É a melhor campanha no total. Só uma derrota em 22 jogos. E uma derrotinha só. A única derrota na competição foi. A Catandu vence. 2 a 1. 24 de setembro. O Balinho se apresentou para o Balinho. O Luan chegou antes. Resolveu a parada. O Capitão da Ferroviária. Mas a bola tá viva. O Balinho pode aproximar pra ver. O figurino de direto. A opinião de Alex Ribeiro. Que você vê no detalhe. O Luan arriscou uma jogada ali. Ele tava impedido sim. De fato, tava adiantando. O Luan arriscou uma jogada perigosa ali. O Matheus lançou no adversário dentro da área. Olha, zagueiro assim. É arriscado, hein? O Olho. São três gols na competição. Tem 29 anos o Luan. O Matheus. O Matheus. O Baia. E a bola tá em jogo. Quase 12 minutos do primeiro tempo. Rodrigo faz esse quarto inicial. Não está vivo ainda. E luta pela bola com o Bruno Lopes. O Marinho recupera. Uma empatia bacana no Kelvin. Leiton. Cunha. Samuel tem 20 anos. Jogo 20 na competição. Sete cartões amarelos. Rodrigo. E aproximou. Vai para o lançamento ali o Rodrigo. Essa bola longa não chega até o Zé Matheus. Élder Santana. A saída é com o Sávio. Recuperou ali o Cleiton. Romarinho. E bem nas costas. Pise. Esse é o Iner Cordeiro. Essa é muito interessante, mas... Compra mais para o Rafael Santana. O Rafael do Recalco. Seguinte, três anos. Quatro gols na competição. O volante Rafael tá atento. E o torcedor do 15 aí, ó. Galera do Joaquim. Esse é o técnico Cleber Gaúcho. Gaúcho de Camacuã. 42 anos. Começou a sua carreira. Moleque. O Brasil de Pelotas. Quase 13 minutos. Rafael Gomes se posiciona. Você tá vendo o Cleber Gaúcho aí. Os dois técnicos até se parecem, ó. O Piccolo também parece um pouco com o Cleber Gaúcho. A distância. O Piccolo é um pouco mais alto. Foi zagueiro. O Cleber foi volante. Boa. Olha o banho, ó. Pra cima do Barreto. O capitão consegue tirar dali. Impressa o Romarinho. Ele busca o 15. Ataque do 15. Boa abertura pro Barreto por aqui. Já se rodou pra água. O Rafael Gomes. A bola tem baixa. O Gomes consegue fazer o corte. Com o 15 bloqueando. E a bola fica com a pele. Olha o Romarinho. Em três anos. Sete gols em 21 jogos. Os últimos dez jogos oficiais do 15. São seis vitórias, três empates e só uma derrota. Duas vitórias seguidas. Cinco vitórias, quatro empates e uma derrota também. Nos últimos dez jogos da Ferroviária. Que emenda nove jogos sem perder. Cinco vitórias e quatro empates. O tamanho bem incrível. Os dois tiros perdem muito pouco. Zé Matheus pra reposição. Pelo sol em Piracicaba. É o primeiro tempo da final da Copa Paulista 2016. Jogo de ida. O Marca apesar de contar aí com o time até mais leve do meio campo pra frente. A Ferroviária não avança muito. Faz seus meios com o área. Os homens de lado de campo também deixando praticamente isolado. E o Bruno Lopes. O controle do jogo é do 15. O Sábio resolveu o problema ali. Chegou o Luan pra tirar mais uma. Agora fica aqui por o Kelvin. E a saída com o Rafael. O Inter virado no Wellington. Seria forte, mas o Wellington chega. 27 gols na competição do Wellington. Ele olha pra frente e tenta o lançamento. A ideia era o Bruno Lopes. Chegou primeiro o Rodrigo. Quase 15 minutos. Passa o ataque. O Pise é veloz. Rafael chegou. Foi pegado. Vem o Pise. O prazo vem o primeiro que já tem. O amarelo. O Pise caiu. O Wellington tromba na sequência. O Maranhão estava com ele. Jesus deu foto do Maranhão. Aí está o Maranhão. Jogador de também 22 anos. Tem uns dois garotos. Aí a base. O 15 é formado por jogadores jovens. Mas com o 15. O Rafael depois do Maranhão. tratou de acabar com a jogada do Wellington. Kelvin. Outra vez o Wellington. O Cordeiro se moviu um todo lá na frente. Kelvin. Rafael. Estamos no primeiro tempo. Você curte a decisão da Copa Valvista. Comentários de Paulo. Gilberto André Cavalcante. Nas reportagens. Sábio fez o passe do por dentro do Bruno Lopes. Bastante o Caio. Ele ficou com a bola. Vem o Bruno Lopes. Parte o Bruno. Já foi o Sábio. O Bruno trompou com unha. E acabou no chão. Sábio também caiu. Se apresenta lá em cima o Wellington. Sábio é o porta parcialmente. Chegou ali o Kelvin. É para o Wellington. É Ferroviária no ataque. Vem o Eton para cruzamento. É bem fechadinho. O Helder. Estava marcado pelo Zé Mateus. 16 minutos. Cruzamento do Wellington. É o depoido atrás do Zé Mateus. E não consegue nada. Outra vez por outro ano. E a tranquilidade do goleiro. Matheus faz o marco. Se você gosta de grandes produções épicas. A criação não pode perder a estreia. Na nova temporada de Viquins. Dia 30 de novembro. Só no Fox Premium. Os Estados Unidos. Esse é o ponto que é bom. Clayton. É a decisão. É Copa Paulista. Hashtag Copa Paulista no Fox Sports. Danilo Mateus com a gente por aqui. Ele vai comemorar a vitória do 15. Ele vai comemorar o Palmeiras. Ele é torcedor do 15. Do Palmeiras. Aqui o Danilo Mateus. Fabiano Caldeira com a gente. Matheus Vonzelli. Vitor André. Por aqui. Juliano Miller. Assis também está ligado ao Gilson Karsioff. Luan. É a decisão caipira. Muita tradição em ação. Muita tradição mesmo. São 119 confrontos desde 1952. E muito equilíbrio. 41 vitórias do 15. 42 da Ferroviária. Milionada ali para o Palmeiras. Botou a bola em jogo o William Cordeiro. Wellington. Escapuliu do Pizzi. E parte para o ataque a Ferroviária. Quase 18 no primeiro tempo. Wellington vira. Muito esforço no duelo. Mas não vê o André Cavalcante. Agora é o técnico mais nervoso aí, André. Os dois são parecidos fisicamente. Também com relação ao comportamento. Tanto o Piccoli quanto o Kleber Gaúcho. Ficou ali à beira do campo. Esticulando bastante. Falando, orientando com os seus jogadores. Mas sem extrapolarem os dois. Até certo ponto. Conseguindo passar as suas instruções. sem irritar a arbitragem. Jogaram um contra o outro. Lá no sul. Aqui o começo de carreira. Depois ao longo do lado. A cada restabelecida. Há com 44 anos. O catarinense Antônio Piccoli. O gaúcho Kleber está com 42 anos. 18 minutos. O jogo por enquanto. Muito pegado. De estudos. Não se escra muito não. O que tem mais a iniciativa. Ter essa oportunidade com o Pizzi. Logo aos dois minutos. Mas a Ferroviária. Se assustou um pouquinho. Fechou os espaços. E por isso. O 15 não consegue mais. Trabalhar essa bola. Forçando jogada. Tem na velocidade. A habilidade. Do Romarinho. Aqui pelo lado direito. Uma alternativa boa. Mas ali já houve o retorno. Do Helder. Para ajudar. O Sávio na marcação. Ou seja. Está apertado para o Romarinho. Pelo outro lado. A mesma coisa. O William Cordeiro. Recebe a ajuda do Helder. E para ali. Os jogadores. De velocidade. Principalmente o Pizzi. O Romarinho é lançado por aqui. O Sávio da combate. Está combinado para o Romarinho. O quarto do Sávio. Vem Barreto. Sávio. Ele enviou o Barreto. A bola tem jogo. Barreto caído. Leiton. O 15 fica com a bola. Dá uma olhadinha. Seu companheiro. Barreto vai se perguntando. Vão ver o Maranhão. Vão ver o Maranhão. Rapaz. Que personalidade do Maranhão. Vão ver o Maranhão. Aquilo ali é literal. Visto no meio da rua. Abriu o espaço difícil de ser encontrado. Ele percebeu o Moreno um pouquinho editado. Tentou surpreender. Bateu com potência na direção do gol. Na verdade. Bateu. É o Maranhão do Bruno Lopes. Aí está o Brunão. Trinta anos. Três gols na competição em nove jogos. Ele é atendido. O jogo está parado. A Buda Ziga destaca nos anais Fox Sports. Em amanhã. Meio dia e meia. O Offenheim recebe o Hamburgo. Com transmissão do Fox Sports. É um problema no nariz. Ali na ligão do Bruno Lopes. Conversa com o juiz. José Claudio Rocha. Tem um árbitro de trinta e oito segundos. De novo. É a passagem do Branco Maranhão. Sobrou o cotovelo esquerdo do Maranhão. E se foi involuntário ou não. Não sabemos. Havia o movimento dos dois. Olha que bacana. E o torcedor do Inhoquim. Fazendo a sua criografia na arquibancada. Do Barão da Serra Negra. São trinta e sete jogos oficiais. Do quinze. Em dois mil dezesseis. Dezesseis vitórias. Doze empates. Nove derrotas. Em casa. Dezenove jogos. Venceu nove. Compartou cinco. E perdeu cinco. Fez quarenta e um jogos oficiais. A Ferroviária nesse ano. Venceu o vinte. A Ferroviária se manteve na Série A do Campeonato Paulista. Quase caiu. Verou ali a linha de rebaixamento. Mas desapareceu. Já o quinze não foi feliz. Vai disputar a Série A2 do Paulista em 2017. Mas agora é Copa Paulista é final. Samuel. Vinte e um minutos. Quase metade do primeiro tempo. Olha o Patrinho. Sério, olha o Patrinho. Ele vai para fora mesmo. A bonita. Esse torcedor aí está bacana. E você está com a gente aqui na hashtag Copa Paulista no Fox Sports. É decisão. É muita tradição. Voltando a fazer uma final. Quinze Ferroviária. Aconteceu em 1966. Um perato de acesso. Na triga da divisão do Campeonato Paulista. Naquela oportunidade. Quem ficou com o título foi a Ferroviária. As confrontas da Copa Paulista. Desses dois times. A Ferroviária venceu dois. Sete vitórias no quinze. Só um empate. O Marinho foi para o lance. Mas o Kelby tirou. Falta no Clayton por aqui. Lá no bom lançamento o Capitão. Ele tenta roubar o Marinho. Muito complicado ali. Chegou para resolver o Elden Santana. Sávio. Saiu não. Botou em jogo ali o Cunha. De novo o Elden. Kelby volta com o Sávio. Esse é o Capitão do ano. Rebloqueado ali. Marcação alta do quinze. Vamos ver o Matheus. Sai simplesinho com o Patrick. 22 minutos. O William Cordeiro. Pensionou ali o quinze até o fim. Essa marcação alta do quinze. Fox Fight Club. Michael Chandler defende o Cinturão dos Neves contra Benson Harrison. Número a 266. Hoje, meia-noite exclusivo do Fox Sports. Samuel. Samuel. Tito Barreto. Pátio Samuel. Não sabe. O William Cordeiro que entrou para fora. Olha o Cleiton aí. Vai casar no próximo sábado. Já estava com um casamento marcado. E o próximo sábado tem outro jogo da final. Que coisa, hein? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Sangrando, né? É. Está sangrando na perna direita. Mas sangrando não pode permanecer em campo. Independente de onde haja o sangrando. Samuel. Bola aérea. 15 e tenta por ali. Está meio complicado o lance. Lutou até o fim do Rafael Gomes. Mas não deu para ele. Não consegue tirar o batido. Lá vai o patricão. Passando o Samuel. Lá vai o patricão. Lá não deu. O Romarinho recuvera. Ele está no Wellington. Estava dividido o lance e o Bruno Lopes. Lança o movimento para ali. Esse é sábio. Quase 24 minutos. Sangrando o campaninho baixo pílula. Enquanto ele está fora por ele. Sendo vendido para a estrada. Aquela perna direita. Esse é o ganho. O Wellington. O William Cordeiro. O William Cordeiro. Batou 5 gols na competição pela Ferroviária. É um lateral goleador. Tem colocado o Matheus Pazinato. É agora o Cunha não voltou. Ora a situação dele aí. Não chega a preocupar. André. Parece um ralado ali na altura do joelho direito. Já está se preparando para voltar. Reportagens de André Cavalcante para você. Comentários de fã do Jean-Fleurman. É final. De Copa Paulista. Como você falou. Foi a vocação artilheira do William Cordeiro. 5 gols na competição. Já que hoje está difícil para ele passar. Porque o Pise está bloqueando ele. Não marcando. Não. Apenas se posicionando ali para usar a velocidade. Já saiu duas vezes. Já forçou o lateral a apelar. Fazer uma falta para a carta amarela. Então os lados do campo estão bloqueados na Ferroviária. Não consegue sair. Há uma preocupação mais defensiva. Há uma preocupação mais defensiva. O Pise já dá combate. O William consegue enveredar por dentro. E finaliza com o pé esquerdo. Tem colocado mais uma vez o Matheus Fazzinato. Jogar na pessoal. O William Cordeiro. Agora ele venceu o Pise. E avançou por dentro. Pergunta do Edu. O Lucas para você. Paulo Jibre Clemão. Pergunta se a Ferroviária pode tomar uma postura mais defensiva hoje. E jogar para cima do jogo em Araraquara. Pergunta do Edu aqui na hashtag Copa Paulista. Fox Sports. Olha, eu acho que poderia arriscar um pouquinho mais. Está muito encherada. Pela formação que o Piccolo lançou. Tem jogadores que podem dar um passo à frente dentro desse jogo mesmo. Mas se a estratégia é essa, seria a situação que o jogo lá de Araraquara. Ok. Por enquanto está funcionando. Que o Kiz não finaliza. Vamos ver agora a chegada do Hélder. Bloqueado pelo Zé Matheus. Ele não consegue finalizar. Cruzamento do Bruno Lopes. Zé Matheus em bloqueio aqui o Hélder Santana. E valeu a prima do Zé Matheus com ele. Chegou para bater na bola. Já estava desequilibrado. Relâmpago. Também é ali. Olha que caiu. Um bom desse jeito aí o Hélder Santana. Mas está tudo certo com ele. Vamos para 27 minutos. Passar a quarta-feira do Fox Sports. Mas a melhor cobertura. A final da Copa do Brasil. Desde as notas amanhã do Bom Dia Fox. A gente vai estar de olho nos movimentos de Atlético Mineiro e Grêmio. E que ele quer bem. Decisão. Próxima quarta-feira. A Copa do Brasil é no Fox Sports. Savoy Alpise. Samuel ganhou. Ele vem para o chute. Matheus. A bola está viva ainda. Apareceu para o copo de cabeça. Rafael Gomes. É quente. Gol. Gol. O Rafael Gomes. Do 15. Samuel. O grande lance. O Matheus. A bola fica viva ainda. E aí, rapaz. O Rafael Gomes. Mete o coco. Marca o oitavo gol dele na Copa Baunista. E põe o 15 em vantagem na decisão. Muito feliz o Rafael Gomes. Não foi feliz o Matheus. E o 15 está na frente. Cabeçada. A meia força ali do Rafael Gomes. Mas, de qualquer maneira, com muita categoria, surpreendendo o goleiro. Falhou no cruzamento do Samuel. O 15 chega ao seu gol. Era melhor. Faltava finalizar. Finalizou com um pouquinho de capricho. Consegue a vantagem. Vamos ver a postura da ferroviária. Mas o patrão é justo. E quem estava atacando até então, Marca, era o 15. O Elton Marques Costa. A bola cruzamento. Bem, lá que é o patinato. O 15 sai na frente. No jogo que não temos. O qualificado. Essa decisão. Ação do Simples. O Alvarim está fora do campo. O jogo parou. Nasce ali com o Rafael. Rafael Gomes, hein? Oitavo pelo 15. Tem 20 jogos na competição. Marco. Pois não, a treca volcante. E com esse gol, o Rafael Gomes se isola. A artilharia do 15 de Piracicaba na competição. Com esses oito gols, deixando para trás o Romarinho com sete. Romarinho se apresenta por aqui. É o combate dele. O Helder Santana recupera a poste de bola. A ferroviária. 1x0,15. Tem muito confronto pela frente. Você está nos canais Fox Sports com a final da Copa Paulista. 2016. Hashtag Copa Paulista no Fox Sports. É o futebol de raiz. É o futebol caipira. Aqui já se apresentou o Patrick. O que é a resposta da ferroviária. Melhor campanha na competição. Pegando um osso duro de ruer. E na Copa Paulista é mais ainda. Aqui são sete vitórias. 15 e 10 confrontos. Duas vitórias na ferroviária. É um confronto muito equilibrado. Jogo 120. 2 desde 1952. Vai pintando a 42ª vitória do 15. Igualando em número de vitórias. O Jorge o viário. Também 36 empates. Apareceu o 15. Ele corta por dentro. Vem o Samuel. Ele divide o lance com o Patrick. Leighton. Conseguiu tirada do Helder. Falta o 15. O procedor faz uma pista danada das arquibancadas. O Barão da Serra Negra. Está bonito. É climaço de decisão. O Romarinho. Ficou, hein? O gol de uma fusão do Romarinho. Aí está o 11 e 15. Mioquinha na frente. Gol de Rafael Gomes. Botão em jogo novamente. O Rafael. Esse é o Sábio. Aqui o Capitão Luan. A maior rivalidade regional da Itália. Você cita aqui no Fox Sports. Em Milan e Inter. Amanhã, 5h30. É um jogo exclusivo. Jogaço clássico. O de mão na tela do Fox Sports. Não falei que está bombando aqui. Bancado. Está bonito. Hashtag Copa Paulista do Fox Sports. A Débora está enlouquecida aqui pelo 15. Acho que dá 3 a 0 nesse primeiro jogo. 32 minutos. E o Maranhão. É pelo volante. O suco de voer. Em posição do William Cordeiro. Cai o botão fundo por ali. Com o Samuel colado nele. Não fora cruzamento. O Samuel vibra com o corte. E a bola da ferroviária. Está de pau ali. O Cleiton já orienta os defensores. Você viu o Wellington. Vamos para o William Cordeiro. Colocar a bola em jogo. Tem o William. Cruzato baixo. O Samuel corta. E andou no braço dele ali também. O Juizão deixou seguir. Tem o Cleiton. Está vivo. Aparece o Caio. O coração do Rodrigo. Vem o Rodrigo para resolver. Rapaz. E que bica, hein? É o que está jogando firme demais essa partida. Por enquanto, a ferroviária não consegue se encontrar. E aí você vira o simbante do jogador. O jogador gerar a clara. Um certo nervosismo. Quase 32 minutos. E aí você vira o gol. Cordeiro outra vez para a reposição. Buscando o Wellington no fundo. Dá combate Maranhão. E aí para passar, meu amigo. A bola fica com 15. Rafael Gomes fez o gol. Aos 27 minutos. E a Copa Paulista 2016. Segunda final de cada equipe. Para aquele lance do lado do Samuel que raiu. Depois o Caio chocou ali contra o Rodrigo. Teria batido no braço do Rodrigo. Não sei. Também estava com o braço colado no corpo. E estava muito próximo da jogada ali o Rodrigo. Pois é. Tem casos que eu sempre digo. É só amputação o Evito. E realmente não dá para evitar que a bola toque ali. É tocar, tocou. Mas daquele jeito que você viu ali. É golpear a aposta de bola e se manda para o ataque. O Sábio por esse lado. Vem a Ferroviária tentando a resposta. Zé Matheus aposta a corrida com o Sábio. E o campo acaba. Aí quando o campo acaba, tem mais jogo não. Esse aí é o Piccoli. Antônio Piccoli, técnico da Ferroviária. Melhor campanha da competição. Só uma derrota até aqui. Encarando 15. Maranhão. Vai chegar no Bruno Lopes. E ele gira para bater. Não deu rebote o Matheus Fazzinato. Outra vez como sobrou para o Bruno. Ele esperou chegar e finalizou. Depois da Copa Paulista, você sabe, né? Tem Central Fox ao vivo. Todas as notícias do Sabadão. É Copa Paulista em Piracicaba no Barão da Serra Negra. Primeiro jogo na final. Easy. Zé Matheus. E o Cleiton aqui embaixo. Jogada curta com o capitão. Vem, Cleiton. Mas foi apertado ali. O Romarim não deu não. Sábio recuperou. Mas aí vem de gaça aqui atrás para o Cunha. No banco de reservas, o 15. Douglas para o gol. Neto. Lucas Pavone. Raul. Celcinho. Rodolfo. E Gilcim. O banco da Ferroviária tem que estar com o outro gol. Aniel, Ian, Fábio Souza, Diego Souza, Fabrício e Felipe Silva. Luan. O William Cordeiro. Pode ser um bom ataque da Ferroviária. Mas está bem fechadinho o 15. Vem o William Cordeiro por dentro mais uma vez com o Bruno. O William Cordeiro passou. Chega rasgando o Rodrigo. Ele resolve mais uma vez o problema. O problema. O Pedro aqui, o Matheus. Estou reclamando. O papo de braço. Rolou não. Kelvin. Rafael. Vem a Ferroviária para o ataque com o Cordeiro. O Wellington. Cordeiro encostou. Bola para ele novamente. Caio parte de frente. Ele encara o cartão Cleiton. O Wellington. Aí o Cleiton fica na frente. O Wellington resolveu cruzar mesmo assim. É bem difícil de passar. O cara do Wellington. Trouxe a posição para o William Cordeiro, que é a função. Caio. William Cordeiro. 35 minutos. O William Cordeiro vem para o cruzamento. É bloqueado pelo Pise. Escanteio a Ferroviária. É a decisão. Está todo mundo focado. Veja o semplante dos jogadores do 15. 35 minutos. O Patrick se apresentou lá. O Luan também se apresentou. O Wellington veio para o escanteio. Contra o Sol. Veja o Cunha atento ao Rafael. O Wellington para o escanteio da Ferroviária. Vamos buscar o Patrick. O Marinho vem para o rebote. Está tirado ali. Barreto de domínio do Barreto. É uma senhora, hein? Ele tenta passar o Pise, que é veloz. O Pise vai chegar, hein? O Caio vem com ele. Parte para o fundo do Pise. Cai no carrinho. Na bola. Bem pertinho do juiz. Não dá nem para reclamar. Não dá nem para reclamar. Monta a bola no chão. O Maranhão. Click on. 1 a 0,15. O de Rafael Gomes aos 27 minutos. 0 a 2. Tem a passagem para o Sábio. Cai. Não dá nem para reclamar. Vem aqui do Cleber Gaúcho, que ficou reciculando. Kelvy. O Wellington se mandou. E aí tem a marcação do Maranhão. Ele está meio complicado de entrar, hein? Passa para o Bruno Lopes. Não tem impedimento. Entrando para o fundo. Kelvy pediu. O Bruno prende um pouquinho. Consegue o cruzamento. Era para o Hélder. Ele estava de boquinha aberta, hein? O Cunha tirou. Ele arrascando para fazer mais um corte. E resolve o problema, Rodrigo. Ferroviara deu um, dois passos à frente. Marco passou a jogar dentro do campo do 15. Pressionando. Ader não encontrou espaço. Ou não conseguiu criar uma grande situação de gol. Mas já tem mais a bola do que tinha até levar o gol. Começa a pressionar, abrir a jogar. Ele pode estar. Foi do Cunha. Como você diz. O Cunha está feroz. Saiu atrás, marcando todo mundo. É a função dele. Entra o tempo. Ele não passa pelo Samuel de novo. 35 minutos. É só o primeiro tempo. Olha aquele domínio do Barreto. Agora, rapaz. Se eu tivesse essa habilidade aí, estaria jogando o futebol. No fundo do Kelvin para o cruzamento. Bruno está aqui atrás. Passa longe dele. O marinho da combate. O Bruno Lopes consegue domínio. Olha o Sávio de frente. Ele tenta o passo para o Helder. Não rola. O Cunha está para a frente. Rafael tem ferroviária. Bruno tenta inverter o lado do campo. Buscando o Helder. O Helder está esperando o Rodrigo. Corta. Não tem cabelo não, hein? Ele é cordeiro. É ataque da ferroviária de novo. Ele tenta. Rafael. Quase 38 minutos. Sávio. Rafael. Olha o bloqueio do 15 ali. Olha onde está todo mundo. Voltou, inclusive, o Rafael Gomes. Olha o todo gol. Está todo mundo. Vira cordeiro. Vira lançamento. Buscando o Helder. Sai do gol. Bateu Spazinato. 38 minutos. Hashtag Copa Paulista no Fox Sports. Guilherme, Lucas, Andréia, Thiago, Antônio com a gente por aqui. Com muita calma ali o Rodrigo. Esse é o Cunha. Zé Matheus. Grande público no Varão da Serra Negra em Piracicaba. E bate de novo o Rafael Gomes. Um todo gol. Zé Matheus. Não combate o Kelvin. Já era. Zé Matheus vai virar. Não. Ele prefere limpar o lance e começar ali atrás com o Rodrigo. Vira lançamento para o Samuel. Descanteio 15. Só vai baixando no horizonte. E o torcedor está aí. Curtiu um grande jogo. Uma grande final. Também dos canais Fox Sports. Nóximo sábado tem mais. Tem a volta em Araraquara. Barreto vai para o escanteio. Olha o cara que fez o gol aí. O detalhe do Barreto tem 21 anos. Três gols na competição. Tem 21 jogos. É ele quem bateu o escanteio. É ele quem bateu o escanteio. Tem o Cunho. Método 85. Tem o Rodrigo lá também. A bola vai sobrar aqui para o Zé Matheus. O Antiru. Zé Matheus apanhou o rebote e emendou de primeira. Muita liberdade. Eu vou. Essa finalização não é fácil de ser executada. Poderia ter até ajeitado. Ele preferiu bater de primeira. A bola pegou na orelha, né? Foi ali um pouquinho mais para cima do que ele pretendia ir para o lado. Mas não deixa de ser uma chegada perigosa. O 15 que até então, depois do gol, não avançava. E agora sim, marcando um pouquinho a série de bola, cobrou o Matheus a fazer isso aí. Quase 40 minutos. Se você gosta de grandes produções, épicas e muita ação, não pode perder a estreia da nova temporada de Vikings. Dia 30 de novembro. Só no Fox Premium. Você assiste a grandes estreias na próxima noite, em que elas ocorrem nos Estados Unidos. Você não pode perder, não, hein? Zé Matheus, mais uma vez. Cleiton para o lançamento, hein? E o piso ir por lá. O Matheus saiu para resolver. O Samuel apanhou o rebote. O lance está vivo. Não está mais, não. Está tudo parado. Só eu achei que estava vivo. Hoje mesmo, não. Quase 40 minutos. É final da Copa Paulista 2016. É o futebol caipira, no seu melhor estilo, com muita tradição. Helder tenta a passagem contra o Samuel. Parte o Helder Santana. Encostou aqui o Caio. Não rola, hein? Maranhão bloqueou. E o piso e parte para o contra-ataque com o Barreto. Coladinho. Barreto. Já entrou lá o Rafael Gomes. Romarinho também está perto da área. Os dois entraram. Barreto. Pise. Caio consegue o corte. Recupera aqui o Rodrigão. Ele limpa bem o Bruno Lopes. Samuel. Unha. O 15 fez 1 a 0 com o Rafael Gomes. Zé Matheus. Mate o Zé Matheus. É para o Romarinho. O Kelvin dividiu com ele. Apareceu ali de novo o Rafael. Boa, saindo do Matheus, hein? Ela respingou. Estava sobrando para o Rafael Gomes. Daqui a pouco intervalo com o secreto de atrações para você. Só o primeiro tempo nessa final. Tem um problema ali, hein? O Bruno tenta cair. Acho que é o Helder. O jogo parou. O jogador está meio que na bronca. E os dois técnicos à beira do campo sempre agitados. Tem um cheiro parecido. Cavalcante. Alguma novidade por aí, André? Agora os dois treinadores aproveitando e muito para orientar os seus jogadores nesses momentos finais do primeiro tempo aqui em Piracicaba. Um detalhe sobre o estádio do 15 de Piracicaba, sobre o Barão da Serra Negra. Dá para a gente classificar que o estádio tem capacidade para 18 mil pessoas. Nesse momento temos de 60 a 70% de ocupação. Diria que a expectativa para o público total de hoje é entre 10, 11 mil pessoas ou até um pouquinho mais, Marcos. Todas as informações com a teca Cavalcante para você ali à beira do campo. Você achou que foi maldade ali do Rodrigo, aquela dividida com o Helder Santana? Tudo certo. Olha o passeio da câmera aqui mostrando que realmente o público é espetacular. Falou o Julio. É verdade. O pessoal foi ao estádio. Todo mundo de camisa do 15. É muito legal. Essa camisa, para quem não sabe, o 15 de Piracicaba foi vice-campo paulista em 1986. Revelou jogadores que atuaram em grandes equipes de futebol brasileiro, como o Guina, como o Paulinho, centroavante. Como o Nardela, que depois jogou no Grêmio. É um time que tem muita história ferroviária. Não precisa nem falar. Revelou o Dudu, grande mestre do Palmeiras ao lado do Ademir da Guia. Revelou o Dorival Zuna, que hoje é treinador do Santos, entre outros jogadores também. Então, é legal a gente ver o futebol interior de São Paulo, vivo, né? Assim, aceso e levando muita gente ao estado. Chega bem o Cleiton por dentro. Ele busca o Rafael. É ataque do 15. Romarinho tentou de novo. O Rafael que trompa. O Caio levantou. Sabe o botão de jogo. Esse é o Caio. 43 minutos. Comentários de Paulo, Júlio Clemã. Reportagens de André Cavalcante. Primeiro tempo na final da Copa Paulista 2016. Caio em ferroviária. Ilha Cordeiro. Boa abertura, hein? Ele busca o lado do campo ali com o Hélder. O Bruno está na área. Sai do gol, Matheus Pazirato. Mais dois. Você não pode perder a final da Copa do Brasil. Tudo, tudo. A partir de nove da manhã do Bom Dia Fox sobre Atlético Mineiro e Grêmio. Mais dois minutos. A informação de André Cavalcante. Vamos até 47. O Areia Matheus acabou pegando o Edmonton. O juiz pegou a falta. O jogo para. De novo. Soltando embora esse ventinho gelado aí. Daqui a pouco vai acabar atrapalhando. Mas é final. Tamo junto. É o Descentando da volta. No Samuel. Que se ressente com um choque no rosto. Depois o Pizzi fez o corre. O William Cordeiro para a reposição. Patrick. Consegue avançar o Patrick. Esse é Rafael. Vem ferroviária para o ataque. Muita marcação do 15. É uma característica do time do Cleber Gaúcho que foi volante. Hélder Santana encara o Samuel mais uma vez. Caiu se apresenta. Tem o Maranhão colado nele. Hélder para o lançamento. O Samuel foi em mão agora. Segundo juiz. Uma jogada anterior. O juizou porque o pude não marcar nada. Agora sim. Ele entendeu. Foi mão. O Samuel. Braço. Mão. Coisa simples. Estamos nos dois minutos atrás. Veja o Mães. O Hélder vai para o cruzamento. O Samuel. O Samuel. O que você acha? Falou junto de Mano. Acho que foi mão. Acho que quando ele pula. Ele se encolhe. Mas o bracinho. Olha lá. Estica um pouquinho. Ele encolhe o corpo. Mas o braço fica sobrando ali. Acho que o árbitro acertou. O risco realmente aumenta. Aquela dimensão do corpo ali. Usando os braços. O risco do árbitro parcação. O risco é o mesmo. Bem. A situação é essa aí. O Sávio vai bater a falta. Quase 46. Tem tumulto na área do Matheus Pazinato. Vamos com o Sávio. É direto. Rapaz. O Robarinho chegou a cair aqui. Acho que mais uma cena do Robarinho. O que é isso? Negócio mais do golinho. Miriam Cordeiro para a reposição. O Wellington. Está meio complicado. Chega o Barreto. E aí. Saiu não. Saiu agora. Batendo a aço da bandeirinha. Depois saiu. Depois vão do William Cordeiro de novo. Quando está ali o Patrick. Outra chance para o William Cordeiro. Wellington. Chega o Barretão para tirar. O Barreto tenta buscar o 15. Mas a bola vem de graça para o Caio. Bate a ferroviária com o Caio. Chegou o Robarinho. O Caio não caiu não. É o Sávio. Últimos segundos. Esse é o primeiro tempo. Com gol de Rafael Gomes. Vai dando 15 na final da Copa Paulista 2016. Sávio. Ele não sabendo, hein? Não passou pelo Cunha. Chegou o Maranhão para fazer o corte definitivo. Aí o Capitão Luan. Ele diz que sobrou no próximo campeão. Rafael. Caio. É difícil, hein? Leitam de bombate. Bate o Rafael para vencer o Maranhão. Ele não vence. Depois chegou o Zé Matheus. Ali vem o Cunha. Rapaz. Ele divide o lance. Acaba o primeiro tempo. No Barão da Serra Negra. Rafael Gomes marcou os 27. 15 de Piracicaba. 1. Ferroviária 0. Vocês estão na final da Copa Paulista 2016. É só o primeiro jogo. Primeiro tempo acabou. Olha o Cunha tirando aí a sua indumentária. E o repórter André Cavalcante vai falar com os personagens do primeiro tempo. Aqui ao lado do Rafael Gomes. Autor do gol do Quinti Piracicaba nesse primeiro tempo. Eu queria que você falasse ali sobre o lance do gol. O oportunismo puro foi mais ou menos para ele, Rafael? Pois é, cara. A minha função é ficar ali dentro da área. Esperando a bola, a jogada ser criada para eu botar para dentro. E graças a Deus tive a oportunidade ali. E não desperdiciar. Até o momento do gol, o Quinti parecia ter mais controle do jogo. Depois do gol, a Ferroviária veio para cima. Essa deve ser a postura no segundo tempo. Aguardar para sair nos contra-ataques. Ou buscar mais os ataques do Quinti que está jogando em casa? Não, nós estamos em casa. Então nós vamos buscar o jogo. É natural a gente fazer o gol e o adversário se jogar. E a gente também tem que ser inteligente de não abrir muito para eles para empatar esse jogo. A gente tem que buscar mais um gol. A presença do torcedor hoje faz diferença, por favor, do Quinti? Total. Essa torcida aqui sempre nos empurra. Sempre lota o estádio. É de suma importância para a gente. Esse o Rafael Gomes, artilheiro solitário, por enquanto, nesse primeiro tempo. Marco. Legal. Obrigado, André Cavalcante. Reveja o gol. Samuel fez o cruzamento. Mateus tirou passamente. E ele, Rafael Gomes, com oportunismo aos 27, fez 15 e um ferroviário a zero. Intervalo. Já já tem muitas atrações. Não saia daí. É só o primeiro tempo aqui no Fox Sports. Doisimos juntos. A Águia Olímpia já está preparada para sobrevoar o campo. A Lázio vai fazer mais um confronto do italiano. E dessa vez, o genuíno adversário. Promessa de mais um jogão no campo. Obrigado a você que está com a gente. Curtindo futebol de verdade. Futebol de origem. Sete minutos praticamente. É bola parada. Vem ali o Zé Mateus. Chegou o Samuel. Tudo pouco. Ele não consegue coisa melhor. Eu acho que a ideia do Samuel era travar com a direita e bater com a esquerda. Ele não conseguiu o domínio. A bola fugiu da sola da chuteira. E aí também não deu para chegar o Rafael ali. Não conseguiu. A joga pretendia a equipe do 15. Mas tudo originado de uma falta pouca cometida pelo William Cordeiro. A ferroviária não começa melhor o segundo tempo, não. Ainda dá indícios de um certo nervosismo. E vai esbarrando aí num time mais equilibrado que é o Kijolet. Olha o Kjolet. Jogadaça do Kjolet. Se mandou o Kjolet. Que bola para o Helder. Olha o Helder. Que jogada foi essa do Kjolet, rapaz? É agora um lampejo de talento. Jogada individual do Guelho. Passou para os adversários. Serviu muito bem o Helder. Aperto pela direita. Livre, atacando, né? Como tem que ser dentro da sua função. E a bola foi mal finalizada. Mas de qualquer maneira, acorda. Será que acorda agora a ferroviária? Vamos torcer, né? Para o jogo ficar melhor. 15 e 1. Ferroviária a zero. O gol de Rafael Gomes aos 27. Passamos de 8. Alessandro Garcia com a gente. O grande jogo do final de semana. Está na tela do Fox Sports. Estamos juntos, Alessandro. Fábio Geraldo por aqui. Vai dar 15 e 2 a 0. Para cima deles, 15. É o Jonathan de Florianópolis. Danilo Popping com a gente também. Obrigado a todos. Hashtag Copa Paulista no Fox Sports. Tem jogo, hein? Tem muito jogo pela frente. Tem decisão. É Copa Paulista 2016. Primeiro confronto. Aí está o técnico Kleber Gaúcho do 15. Um azar para o 15. É um negócio difícil bater essa ferroviária. É só uma derrota na competição. Helder foi lutar ali, mas que chegou para dividir foi o Bopis. Fez novo corte. Quase 9 minutos. Reposição para o William. Depois o jogo tem central o Fox ao vivo. Tudo sobre a rodada importantíssima do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho. 9 minutos. Vamos confundir o Caio Samuel. Tomou o topo e o assistente, Alex Ribeiro, assinolou falta. Tomiqueloto, João Pereira, Pedro Ramos. Quase uma galera aqui na hashtag. Clayton Simpson. David Daniel. Sando Barrosa. Sofia também por aqui. O Vinícius. Gilson. Todos juntos. É, tem muita tradição aqui, né? São duas equipes com muita história do futebol do interior paulista. O interior do Brasil. Sávio. Vamos buscar jogo o Wellington. O Wellington tem 22 anos. Sete gols na competição. Está complicado para a ferroviária. Vamos ver o Patrick. Rafael. Boa saída, hein? Com o Helder Santana. Parte Helder. Lá em cima já tem o Bruno Lopes. A tentativa era o Caio por dentro. Volta para o Rafael. Ataque à ferroviária. Vamos ver o Rafael. Ele encontrou o Bruno. Deu uma canelada ali. O Bruno Maes. Está com tudo dominado. O 9 na ferroviária. Passou o Kelvin. Explodiu o cão para fazer o corte. Aqui o capitão Luan. A bola sai. E é dele. Passou o movimento ali. O Patrick. Sávio. O Wellington. Então o bolinho para cima do Romarinho. Que não aceitou aqui, não. Zé Matheus. Está difícil contra o Wellington. Recupera a bola. O Bruno Lopes. E vem o Kelvin. Não vem mais. Maranhão fechou a porta para ele. Zé Matheus. A tentativa ali é com o alto do gol. Rafael Gomes. Não rola. Luan tem tudo dominado. Zé Matheus. O poder experiente. 30 anos. Jogo 19. Na conversão pela ferrinha. Aí o cara que recebeu o único cartão amarelo da partida. Zé Matheus chega antes do Wellington. Pois não, André? Daqui a pouco vai entrar na ferroviária Diego Souza com a camisa 16. Ele que é meia direita. Daqui a pouquinho confirmo quem sai. Diego tem 23 anos. Dois gols na competição. Com 13 partidas na primeira alteração do jogo. Tem pressa não. Zé Matheus. Jogador com origem e ligação. ao Palmeiras, 21 anos. Rafael Gomes. Ficou bem apertado ali. Chegou o Bruno. Dividiu. Rafael recupera. Zé Matheus. E sai para o jogo 15. Ganha de novo o Rafael Gomes. Oito gols na competição. Um dos vice-artireiros da Copa Paulista. Anotando pela... E aí está o Rafael, 27 anos. Jogador de 1,85m. Jogo 20 na competição. Marco. Jogador de 1,85m. Pelo menos ofensivamente, né? Eu vi que apareceu muito pouco, realmente, né? Não ajudou ali o Bruno, não apareceu como opção pro Kelvin. Ou seja, ele se limitou a marcar lateral um pouco. O Ferroviária tem que buscar o empate, pelo menos. Valeu, galera de Araraquara. O professor Adriano aqui dizendo que é a cidade que está curtindo o jogo do Fox Sports. É isso aí. Elogindo o juízo aqui, o professor Adriano, dizendo que o árbitro deixa o jogo fluir. Marca poucas faltas. É isso aí mesmo, hein? Mas parabéns, José Cláudio Rocha Filho, por enquanto. Só que a arbitragem, o negócio que a gente não pode elogiar, narrador, comentarista, também não dá pra elogiar muito. Chega aqui o Barreto. Trânsito e goleiro também não. Não, é isso aí. Deixa assim, daqui a pouco pode zicar. 13 minutos. Tá muito feliz, não, Antônio Piccoli, hein? Tá nada feliz. Técnico da Ferroviária, melhor campanha da competição. Só que o Kings também tem uma das melhores campanhas. Você vê de pertinho do André Cavalcante, o Gilcinho. Você bem maior do que ele, André. Isso, vai entrar o camisa 20 Gilcinho para a saída do camisa 10 Barreto. Daqui a pouquinho, primeira alteração no time do Kings de Piracicaba. O próprio Barreto tá saindo assim, ó, Paulo Jocinho. É, o Gilcinho veterano é míssil, hein, Marcos? Um jogador que rodou em várias equipes aí do interior. E tá saindo o Barreto, que alternou bons e maus momentos no jogo, mas é um jogador de boa técnica. Vamos ver se o Gilcinho mantém ali um pouco de qualidade no meio de campo do Kings. Citei o tamanho do Gilcinho, é de 72. Paulo Júlio Clemão falou da idade, 35 anos. É bem experiente, fez bem rodado o Gilcinho. Ele vem pro meio, câmbro 15. 14 minutos. Levo comentários de Paulo Júlio Clemão. Reportagens de André Cavalcante. Se você curte no Fox Sports, a final da Copa Paulista 2016. Sávio. Encostou aqui na sua primeira participação, Diego Souza. Esse é o Rafael. E aqui o Patrick. Se manda para o ataque à ferroviária. Tenta passar ali o Diego Souza, não rola. Corte do Pise. Vamos ver o que apronta aqui o Rafael Gomes. Não autorgou. Ele tentou o Romarinho. Sávio na cobertura. Luan. Se você gosta de grandes produções, épicas e muita ação. Não pode perder a estreia da Víquins. E a quinta de novembro. Só no Fox Premium, hein? E lá você assiste a grandes estreias na mesma noite em que elas acontecem nos Estados Unidos. E vem Zé Matos. Grande chance. É trave. Reporte com o Rafael. É rede. Gol. Rafael Gomes do 15. O cara está acabando com o jogo. Zé Matheus teve a chance no primeiro momento na trave. E aí voltou no pé. O Rafael Gomes marcou de cabeça no primeiro tempo. E agora marca com o pé direito o seu segundo gol na partida. Um nono na competição. Aproveitando o rebote da trave. Atireiro. Matador. Fala de gol. O oportunista Rafael Jaquitaque de 2 a 0,15. Em dois minutos, então, o Gilzinho fez muito mais do que o Barreto. Meteu essa bola excelente para o Zé Matheus. Chutou na trave, no rebote. Acendeiro é isso. Tem que ficar ligado. O Rafael Gomes estava ligado. Empurrou para dentro. 2 a 0. O início do segundo tempo da Ferroviária não era melhor do que o time tinha apresentado no primeiro. E o castigo está aí. 2 a 0. O 15 manda no jogo. E manda no placar, que é o mais importante. 16 minutos. 2 gols do Rafael Gomes. 2 a 0,15. É só o primeiro jogo. E que final, hein? Quatro, Patrick. Diego. Opa, saiu o André, o Zé Matheus. Vai tomar no jogo o estádio. Esse aqui é o V. O estádio responde. O segundo gol do 15. É o Barão da Serra Negra bombando. A hashtag Copa Paulista. No Fosso Esportes também. Você está com a gente na final da Copa Paulista. Jogo do Vida. Tem a volta. E vem aqui o Romarinho. Para cima dele o Capitão Luan. Parte o Romarinho. O Romarinho é artilheiro também. Volta do Luan. Segundo arco pelo José Cláudio Rocha Filho. 17 minutos. A Bundeziga destaque nos canais Fox Sports. Em amanhã, o meio-dia e meia. O Offenheim recebe o Anturgo com transmissão do Fox Sports. É a Bundeziga pegando futebol também. Vamos para 18 minutos. É o Matheus conversa com o Romarinho. Romarinho, chutei umas pretas, hein? Esse aí é do futebol de raiz mesmo. Nada de chuteira colorida. Vamos junto, hein, Romarinho? Veja a confusão formada por ali, ó. Uma oportunidade mais uma para o Kings na bola parada. Pode ser o José Matheus. Pode ser o Romarinho. Um dos dois vai bater na falta. É o Romarinho, meu. José Matheus, o céu dali. Vem, Romarinho. Joga na aérea. Vai fechando. Chegou aqui o Pizzi. Não deu para ele. Se esforçou o Pizzi mesmo assim. Na origem daquele lance lá do gol, ó. Voltou da posição de impedimento. O Rafael Gomes, lance recuperado. Nós fomos buscar a origem do gol. Em posição de impedimento, o Rafael faz o passo para o José Matheus. Depois, no rebote da trave, o próprio Rafael, que a origem da jogada estava em posição complicada, acabou finalizando para fazer o gol. Verdade. Não há nenhuma dúvida. Ele está voltando realmente, mas retamente do gol já. Então, errou o auxiliar ali em não marcar esse impedimento, que era até fácil, hein, Marcos? Ali pela posição dele, pelo número de jogadores na jogada, era fácil de identificar. Obrigado aqui, Bruno Caba, com a gente, na hashtag de Copa Paulista, no Foxes Pontes. Ele levantou essa leve aí também. Só ele não. Você pegou legal. O impedimento. Na origem do gol. Estamos juntos. O Fluminense chegou chegando. O Samuel aproveita para ganhar um tempinho aqui. O torcedor ruge nas arquibancadas. Mas, é final, é tradição, é futebol caipira. Olha que até o Fluminense fica assustado ali. Também com essa chegada do William Cordeiro em cima do Samuel. Eu me assustei. Imagina quem cabeira do campo ali. O Fluminense me levantou. Opa, não cai aqui, pelo amor de Deus. Olha aquele lugar. Rapaz, se vai lá em cima daquela muretinha, lá conflita tudo, hein. Mas também ele não rolaria até lá. Não é tão bobo assim. O Samuel é nada bobo, aliás. Opa, opa, opa. O Omarinho pediu alguma coisa ali, hein. Foi toque de braço? Sei não. O jogo prossegue. Sávio. Vamos para 20 minutos. Está bombando essa final aí, hein. Olha o Elvi. Ele tenta fazer o passe para o Sávio. Se mandou o Sávio aqui por dentro. O Sávio tentou encarar todo mundo e perdeu ali na sequência para o Rodrigo. O jogador viu sim. Muito habilidade, muita experiência. Lua faz o corte. Esse é Diego Souza. Box Fight Club. Michael Chandler defende o cinturão dos neves contra Berson. Rerson, no velator 165, hoje, meia-noite, exclusivo ao Fox Sports. Aqui tem 20 minutos, o segundo tempo. Rafael Gomes marcou os dois gols da partida. O segundo, com origem bem complicada. O primeiro corteiro busca o fundo por ali. Só que aí tem o Maranhão, né. Complicou. O corteiro luta com o Maranhão, né. O melhor por enquanto. A ferroviária. Saiu. Explomindo o Caio. Mas o escapulho. Bem, vamos rever o lance, ó. O detalhe, aquele lance agora há pouco reclamado pelo Romarinho. Aquela braça na bola ali do Sábio. Que malandragem do Sábio, hein. É, ele amorteceu a bola com o braço direito. Repara. Ela vem ali e ele dá uma madadinha nela mesmo. E foi intencional. É vizinho. É, o Romarinho até escorregou, mas o Sábio não sabia que ele escorregava. E aí, o Rio de Janeiro descontrolou a bola com a mão sutilmente. E ali atrás ele não percebeu. Tinha razão em reclamar o Romarinho. Todos os detalhes. Estamos atentos com as câmeras focadas no jogo. Nossa atenção toda pra você que curte o futebol de raiz aqui no Fox Sports. É a Copa Paulista na final. É a decisão. É 15 e é a ferroviária. É o Diego Souza. Esse é o Helder Santana. Bote pra cima do Maranhão. Tá bloqueando tudo ali o 15, hein? Vai entrar de que jeito? Diego Souza tenta o passe aqui no fundo buscando o Sábio. Pode ser um bom lance, hein? Vem o Sábio para cruzamento. Passe e na tua conta. O rebote de Zé Matheus. Ficou complicado ali pro Rafael Gomes. Nove gols na redução. Tá chegando lá e buscando a ativaria da Copa Paulista. O Rafael Gomes. Diego Souza. Diego Souza. Que voce ali. Complicado pro Kelvin. Rafael. Helder Santana. Tem Cunha. Tem Matheus também. Tá difícil. Opa! O Cunha acabou puxando o Helder. O Helder não deu nada não, hein? O Helder não pegou ele na perna mesmo, hein? Mas tem várias dúvidas sobre esse lance. Primeiro a levada do Helder pra cima do zagueiro, se ele não ajeitou com a mão. E a sequência, se ele realmente não foi tocado, vai ser derrubado. Mas tava tão perto, né? Ele não achou nada. Numa coisa nem a outra. Comentário de Paulo. O Júlio de Levanta acabou quente nas reportagens. Aqui o Samuel Pizzi. Ataque no 15. Opa! Jordeiro. Vem o Samuel. Rapaz! Acabou batendo no Patrick. Ganha esse canteio 15. Felipe Souza com a gente. E Gesiel também. Pirama aqui com o Quinzão. A gente tem aqui em Copa Paulista no Fox Sports. E a parte no segundo tempo. E o Tazicaba. É só um jogo de ida. Olha o público lá em cima. Olha que bancada, hein? Tá bonito. É classe de atmosfera de decisão. O Matheus. E a bola parada pro Quinze. Isso preocupa. Dois gols de Rafael Gomes. Essa atmosfera que eu falei. Olha o público aí de terra. Que bancada do Barão da Serra Negra. 23 minutos. Cunha está na área da ferroviária. Vamos com o Zé Matheus para o escanteio. É lá do outro lado. Quase chegou a tempo ali o Pizzi. Gilzinho finaliza. Ele ganha, gira e finaliza. Faz o lance do destaque. Aquele lance do Cunha com o Helder. Primeiro Helder. Dá dividido com o Zé Matheus. Acaba tocando involuntariamente. Com a bola a bola. Na sequência ele divide com o Cunha. E aí, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Aconteceu isso aí. Vamos de um jogo. Foi puxado pelo braço. Olha lá. O braço esquerdo do zagueiro puxando. O braço esquerdo do ataque. Samuel, que chutaço. Caramba, Samuel. Desse jeito vocês quebram, rapaz. A gente está mostrando o lance. Daqui a pouco ele vem. Dividiu ainda com o Caio e o Samuel. E quase o Matheus foi traído. Reconjurância. Vocês viram o Caio? Chute lindo no Samuel. Chute mesmo. Subiu um pouquinho mais do que ele pretendia. Porque bateu no adversário. Não foi escanteio. Matou ou não? Marcou, marcou, marcou. Vamos para 25. Se é Matheus de novo, é bem fechadinho. E agora o Matheus, onde é o rebote? O que está bom, hein? O que está bom? Vamos para 25. Eita, tudo dominado pelo capitão que vai caçar. No próximo sábado, vai perder. Não, vai dar certo. Será que vai ter? Tomara que sim. Até o 15. O Rafael ganhou. O segundo está chegando até agora. O Juiz não marcou nada. E aí o Caio. E aí o Souza. Vamos, Rafael. Esse é o Kelby. Aí recupera o Zé Matheus. Aí recupera também o Caio. O Juiz defalta. O jogo para. Caio está dizendo que foi na bola que a tampa aí. O sexto na competição e 20 batidas. Dois cartões do jogo. Ambos na perroviária. É decisão. É clima quente. Lervos na fronte da pele. Entrada forte. Entrada forte por baixo ali do rota. O árbitro resolveu dar uma controlada aí. Está meio desesperado. Meio nervoso o Caio. Mas tem que se deixar para lá. Já marcou. Já deu o cartão. Agora a gente está discutindo isso a vida inteira. Vai se atrapalhar. Muito mais tranquilo. Muito mais seguro. Desde o início do jogo. Não é porque está ganhando só 2x0 não. Está muito mais equilibrado emocionalmente. Realizando melhor o que está planejado. Está se arrumando todinho ali o Romarinho para bater a falta. É uma chance para o 15. Quase 26. Passa uma quarta-feira até a final da Copa do Brasil. A partir do Bom Dia Fox 9 da manhã. Todos os detalhes de Atlético Mineiro e Grêmio. Fique ligado. Romarinho arrisca. Matheus seguro. Opa. Palma. Pegou o Matheusinho ali em passagem. Matheusinho quis saber de mimimi. Já botou a bola em jogo. William Cordeiro. Marcou. Pois não, André Cavalcante. Foi o terceiro cartão amarelo do Caio Fernando. Está de fora do finalíssimo. Sábado que vem em Araraquara. E sobre o Barreto. Camisa 10. Não vinha fazendo boa partida. Foi bem substituído pelo Chucinho. Mas preocupa o Barreto. Está aqui fazendo tratamento. Sentindo muitas dores no joelho esquerdo. Já inclusive fazendo gelo no banco de reservas. O Barreto. Informações de André Cavalcante. Para você que fute a Copa Paulista nos canais Fox Sports. 2 a 0. 15. 2 gols de Rafael Gomes. 1 ponto. A Ferroviária vai ter que fazer dois gols de diferença e vencer a partida para levar os pênaltis em Araraquara. Aqui chega o Bruno Lopes. E tenta a finalização. Mas não é feliz. Vai mudar. Para rolar de parte da ponte ainda. Mas tudo enquanto a vantagem do 15 é consistente. Vamos lá André. Saindo camisa 8. Caio Fernando. Que acabou de receber o terceiro cartão amarelo. Está de fora do jogo em Araraquara. Saindo Caio com a camisa 8. Entrando agora o camisa 15. Fábio Souza que é volante. Um volante por outro. Fábio Souza que também atende pelo apelido de Maquilele. Aí está o Maquilele. 15 anos. 11 jogos na conexão. 4 cartões amarelos. Aí está o Maquilele. E detalhe para vocês. Está aqui, inclusive. Aí a preocupação do Piccoli com uma possível expulsão do Caio. E uma montagem de equipe já para a próxima partida. E tudo indica vai jogar o Fábio. Porque não pode jogar o Caio. Piccoli agitadão aqui. É bem o tric no corte. É que complicou ali. Mas conseguiu tirar a bola de perto da área. O time da Ferroviária. Agora o Bruno divide a parada com o Rodrigo. Ganha o lance ali o Bruno Lopes. Kelvin. E me apertado ali com o Rafael. Não deu. Bruno Lopes divide com o capitão Creighton. Rapaz, e que dividido. O chamar pé de pé. 1, 2, 2. Bate o atireiro Rafael Gomes. Dois gols abatiam. Predominado pelo capitão Luan. Bola para a Ferroviária. Aplausos para a disposição do Rafael Gomes. Sábio coloca em jogo. Aqui o Patrick. Já falamos a respeito da história dos decílios. 120 confrontos com o de hoje. Desde 1952. 42 vitórias da Ferroviária. 41 vitórias do 15. Empatando o confronto. Os dois com essa vitória parcial do 15. 42 vitórias para cada lado. Diego Souza de fora. Colocado o Matheus Pazinato. E vejo o chute do Diego. Testando o Matheus Pazinato. Colheu de 1,94. Se abaixou todinha. E ainda ficou grande ali o Matheus Pazinato. A maior rivalidade regional da Itália. Você curte aqui no Fox Sports. Amanhã. Pela Inter. 5h da tarde. Hora de Brasília. Ao vivo. Exclusivo. Maquelele pegou o Romarinho. Aliás, os dois têm alcunhas e craques. Maquelele e Romarinho. É a falta do Fábio Souza no Romarinho. Quase 30 minutos. A última derrota da Ferroviária. Foi em 24 de setembro. A única derrota na competição. 2x1, Catu vence naquela oportunidade. O que que rolou ali com o Kelvin? Cara feio, uma careta do Kelvin. Partiu o Fábio Souza. E vem Ferroviária tentando uma reação. Rafael. Não rola. Cleiton faz o corte. Volta para o Fábio Souza. Gilson dividiu. Aqui o Pizzi. Vem o Samuel Pizzi. Zé Mateus. O 15 parte para o contra-golpe. Pizzi mais uma vez. Vem o Fábio Souza dando combate. Tem também o Luane pertinho. Chegou agora o Sávio. Pizzi ganhou o primeiro lance. Agora tem o Patrick. Recupera Cleiton. Vamos para 31 minutos. É em Piracicaba. É 2x0, 15. É a final da Copa Paulista no Fox Sports. É hashtag Copa do Brasil no Fox Sports. Bombando nessa final aqui. Outra vez o Fábio Souza. Olha o Lucas aqui esperando mais um gol do Rafael Gomes. A hashtag. Rapaz, já não chega. 2x3, é. Aí vem o Rodrigo para o corte. Maranhão. O 15 é todo das ações. Vence por 2x0. Por enquanto vai levar para Araraquara uma grande vantagem. Pode perder por um gol de diferença. Lua. É saldo simples, né? Não tem. Não gosta do gol fora de casa. Diego Souza. Boa abertura com o William Cordeiro. Ataque da ferroviária. Samuel pela frente. Samuel fechou o corredor. Está meio complicado. O William Cordeiro consegue o cruzamento. Aí tem uma luta do Hélder que vai no fundo. Olha o Hélder. Ele faz o cruzamento. Cunha. Vem para o corte. Vem, vem. Rafael. O William Cordeiro. O Marinho não deixa de cruzar. É muito voluntarioso o time do 15. Obedecendo as ordens e Klepper Gaúcho. De umas grandes campanhas. Uma grande final. Muita tradição. Futebol de raiz. Futebol. Caipira. Futebol do interior do Brasil. Rafael. É assim que fica o jogo desse jeito. Ferroviária vai cercando. Chega até ali. O 15 retrai as suas linhas. Não deixa entrar. E aí não tem como entrar. É, duas linhas de quatro. Com o Gilcinho um pouquinho mais soltinho. Mas também no campo intermediário à defensiva do 15. E mais adiantado o Rafael Gomes. Ou seja, muita gente marcando e curtando os passos. O Zé não encontra a brecha. Trabalha a bola. Mas por enquanto de maneira ineficiente. Juno, acho que a arbitragem não tem como atrapalhar agora. Mas a locomotiva será campeã. O final do Bruno Carvalho aqui. Hashtag Copa Paulista no Fox Sports. Então está 33 minutos. Morilo, luta com a gente também. Obrigado, Isabela. Caio César. André Bandeira. 33, idade de Cristo. Não viu que a fronta e o Sávio. Bola interessante. Inclusive o Závio é bem fechado. Matheus Pazinato. Soberano do Alberto 94. É importante para o Kizem tentar manter essa vantagem de 2 a 0. Porque abre uma diferença interessante no confronto. Lembrando que o jogo dá volta para a gente ir para o Kizem, não sei se é necessário. Caso se mantenha esse resultado, que a Ferroviária ganhe também por 2 gols diferentes. Enquanto isso, partiu o Zé Matheus e o Luan da combate. Chegantes o Luan, os dois trombos. O Matheus colocou a porta do Luan. É isso. Os dois viram a dor e o Luan. O capitão da Ferroviária tem 29 anos. Três gols na competição. Jogo 22. Novo lance dele com o Zé Matheus. O Luan vem todo torto ali. Puxou essa perna esquerda. Preocupa. Vamos ver o que vai acontecer. Mas aquele meio fora do campo. Uma briga ali com o Maranhão. E a porta de quem? Quero que isso. Será que a Valcante tem troca aí, hein? Teria, Marco. Teria. Ele chamou o Ranieri, que é zagueiro. Está no banco de reservas. O técnico da Ferroviária, Antônio Piccoli. Mas o Luan fez um sinal de que está bem. Vai continuar no jogo. Dispensou a troca. E o Piccoli seguiu a recomendação do capitão. Portanto, alteração cancelada. Teria, não teve. Valeu, André Cavalcante. Atento a todos os detalhes. Vamos para 35 minutos. Você vê aí o Kelvin. Apenas 22 anos. Acabou na competição. Beleza, hein? Na fauna do interior. Os pássaros presentes. As características de cada região. Olha o ventinho forte ali. Estava dando uma olhadinha. Aqui nas campanhas. 13 vitórias do 15. E 14 vitórias da Ferroviária. Vai chegando também a 14 vitórias do 15. São duas grandes campanhas da competição. Vamos nessa aqui com o Zé Matheus. Trafalda. É com veneno. É fechando. Matheus está lá para fazer o corte. Rafael apanha o rebote contra o Pise. Ele sai bem com o Elda. Nem tão bem assim. Juizinho apareceu antes. Olha o Zé Matheus aí. Que veneno, hein? Por pouco ruim não rena na bola. Se ele toca na bola ali, tchau. Embora a Ferroviária... Ou seja, precisando mais do 15 de um gol. As duas últimas boas oportunidades do jogo foram no 15. Aquele chute do Samuel por cima. E essa cobrança de falta do lateral direito do Zé Matheus. O que demonstra isso? Que a objetividade da equipe da casa ainda é maior. Ainda é superior. O Jorviária não encontra o seu jogo. E lá vai o 15. Vem o Maranhão. Ele vai para cima ali no do ano. Olha o Maranhão. Limpa para o chute. Maranhão. Defesa. Zé Matheus. Lá foi isso aqui. O Maranhão era disso, hein? É, se projetou. Ganhou de dois. Olhou antes de bater. Finalizou com muita força. Força realmente. Mas aí apareceu bem o Matheus. Botou para as canteiras. O 15 está animatíssimo. Querendo até um terceiro gol. Maranhão evoluiu. Mudanças. Duas mudanças. André Cavalgante. No 15 saindo o Camisa 9. Rafa Gomes aplaudindo. Para a entrada do zagueiro Pavone. E no final ferroviário. Daqui a pouquinho confirmou a alteração. E saiu o artilheiro do jogo. Nove gols na competição. Martilheiro. E tem seis gols na competição. No lugar do Kjell. Última troca da ferroviária. Vamos para 37. 37 já. Vamos para 38. Conseguiu tirar dali. No primeiro momento o Rafael. Aí o Pizzi. Vamos falar em Pizzi. Projeto Beto Pizzi aqui. Na hashtag Copa Paulista do Fox Sports. Obrigado Caio. Valeu Maurício Correia. Todos com a gente. Todos ligados na decisão da Copa Paulista 2016. Felipe Silva entrou. Saiu o Kjell. Última troca da ferroviária. Esta volta era 5.15. 2x0.15. Ferroviária vai ter que jogar muita bola em Araraquara. No próximo sábado. Se quiser ficar contido. De novo aquele momento. Acabou se machucando o Luan. Puxou a perna. Ele se fez. E falou que não iria sair. Naquele momento o Ranieri que estava pronto para entrar. O Luan falou não. Aqui nada, aqui nada não. Não sai não. Também tem que abrir o olho o capitão. Daqui a pouco tem uma lesão. Ficando em campo. Lembrou o Ganso naquela final do Campeonato Paulista 2010. Contra o Santo André. Até que não quero o Dorival Júnior. Vou tirar. Não vou sair não. Não sai mesmo. É, não saiu mesmo. Mas ele está puxando aquela perna lá. Está 100% não. Rafael. Vem lutar aqui pela bola o Felipe Silva. É até 83. Ele é grandalhão. Seis gols na competição. Não rola a conexão com o Bruno Lopes. Vamos para 39. Logo depois da Copa Paulista. Central Vox ao vivo. Você não pode... De perder todas as notícias do sábado. Vem aí uma rodada quentíssima de campeonato brasileiro. Vai pegar fogo. Todas as informações do Central Vox na sequência. Logo depois do jogo. A gente vai fazer o Sábado. Vai pegar o Sábado. Valde. Olha o capitão lá em cima puxando a perna. E agora não tem mais alteração. Já que o Ranieri não entrou. Vai ficar em campo mesmo. Assim o Luan. Que pitiu para ficar. praticamente o Ordeno, vão ficar com essa mudança ele quis, botando mais o jogador atrás apenas o Gilzinho adiantado linha aberta aqui pra puxar contra-ataque o Bruno acha que o Felipe Silva vai diminuir, vai fazer um golzinho pra Fogari, aqui parte com o William, vamos ver o Bericordeiro, na hora de cruzar, tinha o Samuel na frente, não desistiu o Samuel ele acaba desviando, vamos ver essa chance aqui não chega a tempo o Maquelebe pra finalizar, Romarinho ele luta com o William Cordeiro chegou o Gilzinho, na querida experiência, boa saída e a passagem do Romarinho por aqui já se mandou, vai em cima o Gilzinho só que a conexão não rola, 40 minutos olha como o Luan não tá 100% não não pode piorar a visão ficando em campo, é o problema é o seguinte jogador quer ser herói, eu posto o jogador no exterior, é uma lesão sempre complicada pro jogador, entendeu? sentiu, é melhor sair, porque jogar com uma perna só ou piorar a contusão pro jogo decisivo, o último, não é uma decisão das mais inteligentes no finalizar, o jogador toma aí uma postura que pode atrapalhar o seu time você viu aí o pessoal no celular filmando ele que é o capitão do time o Luan ele ia ter tido uma atitude um pouco mais pensada hashtag Copa Paulista no Fox Sports, Cardão, Sidão, Flash, Jorginho, acreditando que dá ferrinha a volta estamos juntos, 41 minutos dois gols de Rafael Gomes aos 27 do primeiro aos 15 do segundo um de cabeça outro com pé direito na origem do segundo gol um perdimento do Rafael Gomes como ninguém marcou e a gente tá aqui só pra relatar os fatos 2x0, 15 o torcedor do Inhoquim faz a festa em casa no varão da Serra Negra a vantagem é consistente Patrick será que dá pra entrar? não Samuel recupera parte o contra-ataque do 15 e vão se embora com o Jusim bateu o Romarinho que é artilheiro ele veio pra cima do Luan bate o Romarinho derrata na hora de fazer a passagem olha como ficou o Romarinho se lamentando ali ele errou sozinho ele triplou pro lado do lado do Marco ele tinha que continuar pro lado esquerdo ele cortou pro meio se complicou e facilitou a vida do Luan que tá puxando a perna eu achei que ele ia passar de passagem o doviário espetizou um ótimo contra-ataque a jogada pensada aí pelo Cláudio Gaúcho e aconteceu o Jusim segurando a bola lançando pro Romarinho lá vem 15 42 vamos ver o Samuel Vizi 3 cercando o Pizzi ali sai do Luan e também a marcação do Diego Souza Luan resolve esse é o Patrick e cacafungando o cangote ali o Jusim resta uma troca o Cláudio Gaúcho olha que vantagem do 15 pra decidir em Araraquá no próximo sábado não tem a questão mudança fora de casa como o Paulo Júpiter já falou vai ter que fazer aí uma vitória por dois gols de vantagem pra levar os pênaltis a ferroviária sendo a crise ao título uma vitória por três gols de vantagem dois gols da Capocante última alteração da partida alteração no 15 de Irasicaba saindo camisa 7 Samuel Rize para a entrada do camisa 17 Celcinho um meio atacante por outro jogador de mesma característica no lance anterior tivemos cartão amarelo pro camisa 20 Gilcinho do 15 de Irasicaba Celcinho em campo atacante 22 anos saindo Samuel Rize intensa movimentação esse aí se movimenta muito primeiro tempo pelo lado esquerdo segundo tempo pelo lado direito jogador de muita velocidade não tem muito drible mas tem força pra arrancada e realmente teve uma opção prendendo os laterais dos adversários e também tendo situação vamos pra reta final em Irasicaba a final da Copa Paulista 2016 que você curte nos canais Fox Sports 2x0 15 2 gols e Rafael Gomes Samuel tenta jogar na primeira e aí está sendo o Celsinho pode ser o Celsinho opa o Samuel que deu a falta ali estava levando vantagem 15 o Samuel aponta isso pro juiz que deu a falta olha o cartão pro Patrick segundo ele na competição 11 jogos 3 cartões amarelos para a ferroviária o cartão pro 15 como é que você avalia esse lance ali Paulo Júlio pelo viu já havia pitado a falta e depois tomou uma vantagem voluntária ele deixou seguir depois a princípio um tempo ele deixou seguir mas ele não tem essa convicção de fato como disse o jogador que nos acompanhou um pouco confuso nessa partida já falta o perigo mais 3 informação de André que aumenta o jogo vai até 48 passe 45 mais 3 minutinhos além dos 45 não chegamos ainda na marca de 45 antes disso Zé Matheus vai bater na ponta olha o Zé olha o Zé ele é bom isso mas não foi feliz a sair você curte a final da Copa Paulista na próxima quarta-feira o Fox Sports nas a melhor cobertura da final da Copa do Brasil 15 às 9 da manhã no Bom Dia Fox a gente vai estar de olho nos movimentos do Atlético do Grêmio de Atu de Belo Horizonte fique ligado confirmando que ele cartão que o André já trazia para a gente o Zé agora a volta Diego Souza Patrick passamos de 45 estamos nos 3 minutos finais a vantagem do 15 é gigante e a vantagem do 15 sobre a Ferroviária na Copa Paulista é de 8 vitórias em 11 jogos com o de hoje é vantagem para mais de metros aquele refúgio fácil Diego Souza se apresentou o quero quero está cantando em Piracicaba como é que está a reação do técnico Kleber Gaúcho com essa vitória importante por enquanto ele está agitado ou está tranquilo André já já o André fala vem ali o Helder de frente a bola escapuliu vai sair o Matheus Fazenato para resolver e mais comedido o Kleber Gaúcho por incrível que pareça o time dele ganhando e ganhando bem por 2 a 0 mas está ali quieto parado na beira do campo diferentemente do Antônio Piccoli que está bem agitado sentindo que a coisa vai ficar difícil para a Ferroviária no jogo de volta tivemos público e renda divulgados 10.791 torcedores 10.791 torcedores para uma renda superior a 157 mil reais valeu André grande público ou a renda é final de Copa Paulista lembrando que o campeão vai decidir se quer a vaga na Copa do Brasil na série D de data do Campeonato Brasileiro em 2017 olha o público aí se manifestando no varão da Serra Negra obrigado Maurício que está com a gente aqui de uma pessoa Maruel está perguntando para você Paulo Júlio Caban tem jogadores os dois times que dariam certo no clube de ponta? bom a gente não pode precisar isso da ação porque assim todo tem qualidade o Zé Matheus é um bom lateral pelo lado da Ferroviária o Sávio pareceu também um bom lateral o Júlio Caban que aparece para jogar o Júlio Caban que tem habilidade agora é uma diferença chegar se ambientar um clube grande sentar no Bote e esperar a oportunidade mas ambos os clubes tem tradição de revelar jogadores para grandes equipes então quem sabe não pinta aí alguém que vai fazer sucesso realmente no final vai ficando com a voagem boa consistente do 15 para decidir ganhar a Araquara Samuel ele encarou e não passou para o Diego Souza e agora acabou caindo o Diego Souza e já faltou o Samuel o Diego está bravo Samuel saiu de fininho vai rolar cartão para ele saiu de fininho mas não escapou não oitavo cartão em 20 partidas na competição 48 acabou o tempo estamos por conta do árbitro José Cláudio Rocha Filho é o primeiro jogo na final da Copa Paulista e aí está fim de partida no Marão da Serra Negra vitória do 15 dois gols e Rafael Gomes um aos 27 do primeiro tempo outro aos 15 na etapa final o 15 vence a Ferroviária por 2 a 0 e leva o grande festa em Piracicaba e veja os gols aos 27 do primeiro tempo Rafael Gomes isso Marco primeiro vamos falar aqui com o pessoal que vai ter que reverter o pessoal da Ferroviária com o capitão Luan como fazer para reverter esse jogo agora lá em Araraquara acho que o jogo aqui foi equilibrado o 15 teve a chance e fez os gols e a gente lá vai ter que jogar mais um pouquinho e quando tiver o portado tem que fazer os gols e entrada perdido eu acho que está em aberto ainda como foi o lance que você pediu para continuar em campo o treinador Piccoli falou que ia fazer a sua alteração você pediu para continuar eu senti a possibilão esquerda mas estava faltando pouco tempo eu achei melhor o Piccoli mexer na frente que a gente precisava fazer um gol e fiz um pouquinho de sacrifício que ia em campo mas foi uma coisa pensada que seria melhor entrar um jogador de ofensivo do que sair o defensivo você vai conseguir jogar sábado que vem? vamos ver vamos tratar vou fazer a decisão isso para ver tá certo obrigado o capitão da equipe de Arara Cor agora vamos falar do capitão do time do 15 de Piracicaba aqui com o Clayton o que dizer sobre essa vitória importante 2x0 torcida fazendo a festa qual o tamanho da vantagem do 15 Clayton? uma vantagem muito boa importante sabíamos da importância do primeiro jogo e graças a Deus conseguimos a vitória empenho de todos eu ressalto o grupo porque todo mundo se dedicou todo mundo está comprometido e conseguimos uma boa vantagem agora se trabalhar a semana mais 90 minutos mais pezinho no chão humildade e se Deus quiser vai dar tudo certo claro que o foco estava muito voltado para o jogo de hoje mas agora a gente tem a última decisão finalíssima mesmo sábado que vem como é que fica a história do seu casamento de uma logística preparada vai ter que aparecer nos dois compromissos no sábado primeiro jogo depois voltar correndo para a Piracicaba para conseguir casar é a gente está vendo isso mas eu não quero desviar o foco o foco é total aqui sabíamos que podia acontecer isso mas pezinho no chão e a gente estava esperando passar esse primeiro jogo agora a gente vai sentar ver o que vai ser melhor tanto para o 15 como para todos aqui envolvidos e vamos tomar a melhor decisão acerto obrigado ao Cleiton capitão do 15 de Piracicaba 5 e 2 ferroviária 0 Marco de Vargas bacana para acabar o campeão o vencedor da festa aí agora tem que levar o capitão tem muito mais já já tem que encerrar o Fox ao vivo é um 15 2 a 0 no primeiro jogo da final da Copa Paulista 2016 já voltamos aqui no Fox Sports torcemos juntos o futebol no Fox Sports tem um oferecimento de conheça o